A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia de peixe de mar Fica comigo, menino é gostoso demais te amar Eu te preciso, tira a calça jeans, bota o fio dental Moreno você é tão sensual Tira a calça jeans, bota o fio dental Moreno você é tão sensual Na areia nosso amor, no rádio nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om-om- Chupa com correnta! Cadê a garrafa, minha gente? Põe a garrafa de pinga aqui. O ícara vai descer até o chão. Põe a garrafa aí, gente. Eu não gosto, mas eu vou tomar um pouco. Põe uma garrafa lá. Olha ali, olha a garrafa lá. Põe uma garrafa lá, você. Gosta não, mas eu vou começar. Não gosto, vou experimentar. Deixa eu passar pra cá. No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. No samba ela gostou do rala rala, me trocou pela garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. Desce mais, desce mais, desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa, é na boca da garrafa, é na boca da garrafa, mais um pouquinho. Sobe mais, sobe devagarinho, sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho. Ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, aguentou e foi ralar. No samba ela me diz que rala, vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa, desce mais, desce mais, desce devagarinho. Vai Maiara, vai Maiara, vai dançar com ele, vai Maiara. Vindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa, sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho. Ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gostou do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Ela gostou do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela rala rala, viu a boca da garrafa. Vai ralar na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. É na boca da garrafa. Palmas para o Ícaro, minha gente! Feliz Godinho Recial! Whoo! Salvey! Jovem Roomazinho Recial!